Capitão aqui, com mais um vídeo da série Eliminando Criaturas de Grounded. Dessa vez a gente vai eliminar os Tatus, o Tatu Bola e o Tatu Bola Doente. O Tatu Bola comum, ele possui a fraqueza nas pernas, fora ele tem a fraqueza já do picante e também de martelos, que é aquele efeito quebrar. Lembrando que pra você manter esse efeito quebrar do martelo, você tem que melhorar ele somente com o quartizito, você não pode colocar nenhum outro elemento. E sim, ele tem esse ponto fraco das pernas, que você tem que mirar meio que pra baixo, pra tentar acertar as patinhas dele e causar aquele efeito de faísca e causar ainda mais dano, mas é bem raro de acontecer. Mas você pode tentar isso também. E uma tática muito boa é ficar circulando o Tatu, como vocês podem ver, e sem sombra de dúvidas a arma mais poderosa vai ser a Carvana Picante. E como eu disse, o martelo Tier 3, melhorado com o quartizito, também é uma excelente opção. Capitão aqui, de novo pessoal, rapidinho, só pra lembrar de vocês de se tornar um membro do canal, caso você consiga. Por apenas R$ 2,99 você pode se tornar um membro encolhido, ou por R$ 6,99 você pode se tornar um membro grandede. E com isso você tem acesso a emotes exclusivos, vídeos em antecipados e o grupo exclusivo no Telegram. Fazendo isso você ajuda demais o canal, o botão de seja membro vai estar sempre aí embaixo ao lado de se inscrever. E era isso, só um recadinho rápido, obrigado a todos os membros do canal. E pra você que acompanha aqui no YouTube, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E o vídeo que vocês acabaram de ver é um corte lá do meu TikTok, pessoal, dos vídeos rápidos que eu tenho trago por lá. Não esquece de me seguir no TikTok, nas minhas outras redes sociais e canal de lives, o link vai estar sempre aí na descrição. E agora eu vou passar algumas dicas extras aqui sobre o Tatu, como vocês puderam ver. A grande diferença pro Tatu doente é que o Tatu não tem esse ponto fraco das pernas, das patinhas, né? Já que ele é um Tatu que vai ser mais fraco. E o Tatu, uma coisa que ajuda muito é você utilizar um scanner de recursos e de partes de criaturas pra poder encontrar ele mais facilmente. É só você ir em qualquer scanner de qualquer estação de pesquisa, após você ter ligado, puxado a alavanca da sebe, né? Ligado os scanners e você procura ali pelas partes de Tatu Bola. Lembrando que essas partes de Tatu Bola doente que aparecem ali, você não precisa pesquisar por elas, tá? Porque o Tatu Bola doente atualmente, ele libera as partes normais de Tatu Bola. E aí você vai encontrar os doentes na região do lixo e os comuns lá no Jardim Superior. São sempre 4 comuns e 4 doentes. Lembrando que na 1.0 de Grounded, esse número deve aumentar. Tanto de Tatu Bola doente como de Tatu Bola comum. E como vocês puderam ver aí, a maior fraqueza deles é o Picante. Com a Carvana Picante seria a melhor opção. E também o quebrar do Martelo Tier 3 ou o Martelo Tier 2 pra você que tá começando no jogo. É muito interessante, é só você melhorar ele com o Quartezito. Utilizar um escudo pra ajudar bastante também. E lembre-se sempre de tentar circular ele, como vocês podem ver. Ele é um bicho que acaba ficando muito indefeso à medida que você vai circulando ele. Eu inclusive acho que a Obsidia deve melhorar isso, né? Pra que não fique tão fácil de eliminá-lo. Mas atualmente tá bem de boa, vocês podem fazer isso aí que vocês estão vendo de fundo. E sem sombra de dúvidas, as melhores armaduras, como sempre, são as armaduras de Tatu Bola e as armaduras de Formiga Leão. Pra você poder fazer esses confrontos com essas criaturas Tier 2 e Tier 3. Beleza, pessoal? Não esquece também de melhorar a sua armadura, é muito importante. E um combo que eu tenho utilizado muito é com o Peitoral de Cupim também. O Peitoral de Cupim, ele traz a lentidão da poeira de vez em quando. E isso também é muito interessante. É isso, pessoal. Comenta abaixo o que vocês acharam aí das dicas sobre o Tatu Bola. Deixa aquele like no vídeo, ajuda demais. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.